O baile todo vai zoar, geral vai se divertir E quem não tiver dançando, vai morrer de rir Vem junto com o MC Krell, vem junto com o MC Krell Na dança de um cirílio Que parana é essa, meu irmão, que zoeira? Vai, vai, vai! Que parana é essa, meu irmão, que zoeira? Pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, geral vai morrer de rir Vem junto com o MC Krell, na dança de um cirílio Dança, dança de um cirílio Dança, dança de um cirílio Vem junto com o MC Krell, na dança de um cirílio A briga vai ficar doido Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Que parana é essa, meu irmão, que zoeira? Vai, vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Obrigado.